Domingo começa a nova temporada da Fórmula Indy, com transmissão ao vivo e com exclusividade aqui na TV Cultura. Do suco de laranja nos pódios do pioneiro Emerson Fittipaldi, aos títulos de Gil de Ferran, Cristiano da Mata e Tony Canaan. São quase 40 anos do Brasil na Fórmula Indy. História que se renova em mais uma temporada agora aqui na TV Cultura, ao vivo e com exclusividade. A partir desse domingo, 4h30 da tarde, com o GP de Barbary, no Alabama, até a final em Long Beach, no mês de setembro. 17 corridas em cinco meses, um calendário bastante apertado, mas emoção não vai faltar e nem brasileiros na pista. São três. Tony Canaan, campeão da categoria em 2004 das 500 milhas de Indianápolis, em 2013. Hélio Castro Neves, o homem-aranha brasileiro que mais venceu e escalou o alambrado de Indianápolis três vezes. E Pietro Fittipaldi, neto de Emerson e nova geração do automobilismo brasileiro. Dividido entre a Indy e a Fórmula 1, Pietro não disputa a temporada completa, assim como Hélio e Tony. Mas não faltam ingredientes e rostos conhecidos para ficar de olho na temporada. O neozelandês Scott Dixon, atual campeão e dono de mais cinco títulos. O francês Romain Grugian, o japonês Takuma Sato e o colombiano Juan Pablo Montoya, três ex-pilotos da Fórmula 1. Domingo, a disputa já deve começar quente. O circuito de Barbary foi projetado para corridas de motos. É curto, estreito e cheio de curvas. Domingo, quatro e meia da tarde, Fórmula Indy de casa nova. A Fórmula Indy vai estar na TV aberta, direto na TV Cultura. E ó, eles estão preparando uma cobertura fantástica. Fiquem ligados, viu? E eu vou estar com uma equipe nova, com a Maya Shank Racing, é uma nova equipe. Então espero todos vocês aí, dando aquela força para os brasileiros na pista. Valeu? Eu estou super feliz, TV Cultura que me ajudou tanto no começo da minha carreira do kart, mostrando as minhas corridas. Então estou empolgadíssimo, eu espero que você escutou também. Acompanhe aí, torçam e se Deus quiser, vai dar um Brasil. TV Cultura tem Brasil na pista.